Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra vocês verem as perguntas, responderem e descobrirem se vocês podem ou não ter um animal de estimação na sua vida. Antes de mais nada, eu vou pedir pra quem não for inscrito se inscrever no nosso canal e acionar o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo vocês recebem em primeira mão. Então bora lá descobrir quais são os requisitos que você deve ter para combinar um pet com a sua rotina. Olha quem tá aqui, só vê o rabinho, ó, só vê o rabinho, o que você quer? O que você quer? Você quer participar? Para ver é, né? Ela quer sempre participar dos vídeos, ela quer ficar grudada sempre na mão dela. Gô, deixa eu gravar? Podemos gravar? Vamos gravar? Vamos? Senta aqui, senta aqui bonitinho, vem? Ó, senta, senta Margot, vamos? Senta Margot, senta, senta, isso aí, muito bem. Primeiro, você tem que definir quais são os motivos que te levaram a querer ter um animal de estimação, ok? Então, é pra companhia? Eu só sou a favor do animal de estimação de companhia, né? Que dorme na cama, que fica junto da gente e tal. Sou totalmente contra. É, outra coisa que você tem que se perguntar, você vai pegar um animal de estimação para ficar preso numa corrente? Então nem pega. Porque, tipo, isso não é vida, não de jeito nenhum. Então, se você não tiver espaço para ter um animalzinho solto e ele ter uma qualidade de vida, não pega, você tem tempo para ter um animalzinho de estimação, tempo para ensinar ele a fazer xixi e cocôzinho no lugar certo, tempo para educá-lo, tempo para levá-lo a passear, tempo, tempo, gente. Para dar atenção, carinho, vocês precisam de tempo. Não é só pegar um bichinho, largar ele num cantinho e dar água e comida e pronto. E para tirar fotinho bonitinha para o Instagram, para o Facebook, não. Tem que cuidar. Então você precisa de tempo para isso. Você está pronto para ter um compromisso a longo prazo? Porque em média os animais de estimação, eles vivem 15 anos. É pouco, é muito pouco. Eu gostaria que vivesse muito mais. Mas vivem 15 anos. Só que para algumas pessoas 15 anos é muito tempo. Então tem pessoas que pegam um animalzinho de estimação, elas se dedicam no primeiro, segundo ano, aí tem filhos, aí deixa o bichinho de lado. Então assim, gente, vocês têm que ter noção que é um compromisso a longo prazo. Se importa com bagunça e destruição? Pois é. Filhotes roem coisas. Então você tem que ter bastante brinquedos. E mesmo com brinquedos, às vezes eles acabam... Olha quem veio dar um oi também. O Pi veio dar um oizinho, amor. Antes de adquirir um animalzinho de estimação, você tem que saber se você tem, como eu já disse, espaço, lugar para deixá-lo. Se todas as pessoas... Você mora sozinho? Ok. Você mora com mais pessoas? As outras pessoas estão de acordo também com esse animal, esse pet em casa? E aí? Se não estão, o que vai acontecer? Você vai chegar, vai dar briga, ou o animalzinho vai ser aceito, ou você vai ter que devolver. Alguém da casa tem alergia? Isso é bem importante também. Pode parecer besteira, mas não, gente. A partir do momento que tem alguém que seja alérgico em casa, o pelo, às vezes, pode causar crises alérgicas. E muitas vezes, os animais são doados, ou são devolvidos, porque tem alguém que é alérgico em casa, e que não pode ter pet em casa. Então você tem que avaliar isso antes de adquirir um animal de estimação. Você mora de aluguel? O proprietário da casa, ou do apartamento, permite pet no ambiente? Tem alguns lugares que não permitem. Então vocês têm que descobrir isso antes de adquirir um animalzinho. Eu sou suspeita para falar que todo mundo deve ter um pet na sua vida, porque o que eles fazem de bem para a gente, eles desestressam, é amor, é carinho. Só que a gente precisa também fazer a nossa parte. Então, temos que pensar muito bem antes de adquirir um animalzinho de estimação, porque, de novo, eu vou bater na mesma tecla. Abandono, descaso. A gente tem gente que tem capacidade de largar na estrada, o bichinho. Cara, são coisas horríveis que as pessoas têm capacidade de fazer. Então, se você está na dúvida, está pensando, ah, outra situação também, tem gente que compra animal de estimação só para agradar o filho. Só que quem vai ter que cuidar é o pai e a mãe. E se você não está disposto para cuidar, então você explica para o teu filho, olha, não tem condições, a gente não pode ter um cachorrinho agora, um gatinho agora, melhor do que pegar o bichinho e deixar o bichinho largado. Eu vejo tanta gente, sério, no Facebook, tem muita gente assim, olha, eu me orgulho de ver cada situação, cada coisa, que eles são tratados assim, tipo, muito bem, que cuidam muito bem dos bichinhos, quem dera se todo mundo fosse assim. Então, vamos refletir. Se você respondeu essas perguntas e ficou na dúvida, na dúvida não pega. Você tem que ter muita certeza. É um compromisso a longo prazo. Espero que muita gente se conscientize que é um compromisso sério adquirir um animalzinho de estimação, sem cachorro em corrente, sem cachorro preso em espaços minúsculos, isso não é admissível. Pelo menos um espaço para o animalzinho brincar, brinquedos, comida de boa qualidade, água potável, fresquinha. E que vocês sejam muito felizes. Se você quiser dizer, tudo isso eu posso, tudo isso eu quero, tudo isso... Então, sim, adote e adquira um animalzinho de estimação e seja muito feliz com ele, porque eu tenho certeza que ele vai te dar muito amor. Certo, gente? Eu já falei, né? Que quem não for inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um beijão! Um beijão!